Primeiro eu faço através de toda a equipe que trabalha comigo que é uma confiança, são experientes, são capazes de ter informações e também todo atleta que assina comigo é uma responsabilidade muito grande faz com que eu tenha que ter a segurança de conhecer os pais, a família dos pais terem as informações sobre a minha pessoa, sobre o meu caráter, sobre o meu trabalho através disso une-se uma confiança mútua para que quando o atleta assinar todos tenham uma confiança e que podemos ter uma alegria naquele momento de ter assinado comigo mas também uma sequência de, em conjunto, um acompanhamento para que esse atleta possa crescer independente da idade, já o profissional, é claro, tem informações do empresário, no meu caso e eu tenho muitas vezes inúmeras oportunidades, mas eu procuro ver muita qualidade porque senão fica a quantidade e eu prefiro ter muita qualidade e diminuir a quantidade para que eu possa, juntamente com a empresa, com o escritório em Porto Alegre, escritório em Lisboa, escritório em Xangai dar oportunidades de um acompanhamento melhor e a família que confiou em mim possa ter a confiança e transmitir para as outras famílias, outros jogadores no qual o Baidec e todo o seu grupo de pessoas que trabalham no escritório como o meu filho trabalha em Lisboa, aqui temos o Fernando, temos o Souza tudo pessoas da minha confiança, dentro das possibilidades de dar o melhor cuidado para que esses meninos não sintam-se fora do contexto de não ser acompanhados e a melhor propaganda é o próprio atleta, desde os meninos, vai crescendo e vai transmitindo para outros o trabalho da Champions Deck, da empresa Obrigado! Obrigado!